Música Olha na tarde de segunda-feira se apresentou na delegacia de polícia da cidade de Bacabal Kendson Silva Cabalcante Ele teria tirado a vida do jovem Maciel Já por volta do meio-dia de sexta-feira na Vila São João na rua 10 E a nossa equipe de reportagem acompanhou a chegada e a saída do Kendson Acompanhe agora toda essa história Doutor, alguma coisa a dizer sobre o seu cliente? Você está arrependido? Você está arrependido? Você está arrependido do que você fez? Você é usado de drogas, né? Aí a mãe dele aqui, o que você tem que dizer para a família? Aí o momento que o Kendson saiu, ele chegou a confirmar que teria tirado a vida do rapaz do Kendson Aí no último final de semana aqui na cidade de Bacabal O Kendson está saindo como advogado aí Ele e a mãe dele, a mãe dele chegou a revelar para a gente Que também está revoltada com a atitude que o filho dela fez O Kendson, segundo informações, é usuário de drogas E se apresentou como advogado e foi liberado Enquanto isso, a família do Maciel está sofrendo São as nossas leis É o Brasil Repórter Ray Lima para a TV Difusora E aí E aí E aí